Antes de começar, só um pequeno aviso. Tivemos alguns problemas técnicos na gravação e edição deste episódio. Fizemos o possível para contorná-los, mas contamos com a compreensão de vocês. Nos termos em que a Fraser apresenta a condição pós-socialista, pode continuar sendo uma inspiração para o horizonte da política. Para ela, só é possível falar de uma sociedade efetivamente justa se ela puder ser pensada como resultado de um processo democrático em que todos os cidadãos e cidadãs puderam participar. Olá, camaradas! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Me chamo Túlio Candiotto, da equipe de comunicação da editora, e estou aqui hoje para apresentar mais um episódio do Conversas Camaradas, um quadro em que convidados para a Ládio Especiais se unem à equipe da editora para debater um de nossos últimos lançamentos. Neste encontro, iremos conversar sobre o livro Justiça Interrompida, reflexões críticas sobre a condição pós-socialista, obra da filósofa estadunidense Nancy Fraser, publicada originalmente em 97 e lançada em fevereiro de 2022 pela Boitempo. E é com grande alegria que convido para estarem aqui conosco participando desta conversa sensacional, duas grandes intelectuais estudiosas da obra de Fraser, Ingrid Seifer e Natália Bersiani. Ingrid Seifer é professora de Teoria Política do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo, realizou seu pós-doutorado no Departamento de Filosofia de Darwin College, no Zewa, e doutorado em Ciência Política na Universidade de São Paulo, com estágio doutoral no Departamento de Ciência Política da New School for Social Research. É pesquisadora do Grupo de Psicanálise e Teoria Crítica, Teorias da Subjetivação, vinculada ao Núcleo Direito e Democracia do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. É psicanalista, membro do Departamento de Formação e Psicanálise do Instituto SEDES Sapienshai. Atua na área de Teoria Política Contemporânea, com especial interesse em temas como reconhecimento, subjetivação e poder na teoria crítica, tendo em vista principalmente suas intersecções com o pós-estruturalismo e a psicanálise. Tudo bem, Ingrid? Obrigado por topar participar da conversa com a gente hoje. Olá, Túlio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com a Nathalie. Nathalie Ki. Bom, já vou dar um spoiler. A Nathalie, além de convidada do programa de hoje, também foi uma das tradutoras da obra, juntamente com Ana Cláudia Lopes. Nathalie, professora de Filosofia da Universidade Federal do ABC, fez graduação, mestrado e doutorado em Filosofia na USP, Universidade de São Paulo, e realizou pesquisa de pós-doutorado no SEBRAP, onde integrou o Núcleo de Direito e Democracia. Realizou estágio de pesquisa na Universidade de Rennes e na Universidade de Humboldt, de Berlin. Desenvolve pesquisas sobre teoria crítica, teoria feminista e ética e filosofia política, tendo traduzido livros e artigos sobre esses temas. E aí, Nathalie, como vai? Obrigado por estar aqui hoje. Oi, gente, tudo bem? Túlio, eu que agradeço a você, a equipe da Boitempo, pelo convite. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje para falar, junto com a Ingrid, sobre o trabalho da Fraser, em particular sobre esse livro. Muito legal, gente. A gente não vê a hora de começar essa conversa de vez. Mas, antes de conversarmos, de começarmos todo esse nosso papo, a gente precisa responder. Quem é, afinal, Nathalie Fraser? Nancy nasceu em Baltimore, nos Estados Unidos, em 1947. Gradou-se em 1969 na Bryn Mawr College, uma faculdade privada exclusiva para mulheres, e defendeu seu doutorado em 1980, na City University of New York. Lecionou no Departamento de Filosofia da Universidade de Northwestern por muitos anos, antes de se mudar para a New School for Social Research, em 1995, onde é professora titular de Filosofia e Política. Também já foi professora, visitante de universidades na Alemanha, França, Espanha e Holanda. Expoente do feminismo, tema com o qual trabalha desde o início da carreira e pelo qual milita politicamente, e da teoria crítica, a autora publicou diversos trabalhos de grande impacto nessas e em outras áreas da filosofia política e social. Preocupada com as concepções de justiça, Fraser argumenta que a justiça é um conceito complexo que deve ser entendido sob três dimensões separadas, embora interrelacionadas. A distribuição de recursos produtivos e de renda, o reconhecimento, na linguagem em todo o domínio do simbólico, e a representação, na política e no poder de tomar decisões. Pela Boitempo, publicou Feminismo para os 99%, o Manifesto, em 2019, em coautoria com Cynthia Housa e Titi Batacharya, Capitalismo e Debate, uma conversa na teoria crítica, em 2020, em coautoria com Rael e Aeg, e, mais recentemente, Injustiça Interrompida, em 2022, em que procura compreender os desafios impostos pela derrocada do socialismo no final dos anos 80, pelo surgimento das políticas de identidade e pela fragmentação das frentes de luta progressistas. Bom, Fraser é uma teórica e militante do socialismo e não apenas do pensamento progressista. Agora a gente vai começar a conversa de verdade, vamos mergulhar no tema aqui do Justiça Interrompida. E falar desse pensamento progressista da autora acho que é importante pontuar nessa questão. Ela aborda com convicção essa visão de um novo sistema social dentro de suas teorias, aulas, palestras. Ela fala, por exemplo, de feminismo, mas não é concluído ao feminismo, certo? Isso ficou bem claro no Manifesto Feminismo para os 99%. A crítica seria comum, para falar de um jeito bem brazuca, ou abri-á-las de uma teoria que visa as mudanças estruturais, pois sem influência da crítica não há alternativa transformadora. E é por aqui que eu gostaria de começar a nossa conversa. Logo no subtítulo, a autora já chama a nossa atenção situando sua análise sobre o que ela chama de condição pós-socialista, que seria, abre aspas, o horizonte geral em que o pensamento político necessariamente se move hoje, fecha aspas. Lembrando que o livro é de 97, vocês poderiam comentar um pouco mais sobre o que seria essa condição pós-socialista e esse horizonte que ela aborda? E, tão importante quanto, ainda estaríamos sob o pós-socialismo? Eu acho que essa é uma ótima questão, porque ela aponta para um elemento chave para a gente compreender o trabalho da Fraser nas suas diferentes fases. Eu digo isso porque eu acho que os textos, as várias intervenções que a Fraser faz, têm como um ponto de partida em comum o fato de que ela está sempre discutindo e pensando a partir de um diagnóstico de época. E aí, esse livro de 1997, Justiça Interrompida, é um texto cuja compreensão depende, em grande medida, da gente entender o que ela está pensando pela condição pós-socialista, porque são textos, é um conjunto de textos que vão sendo publicados ali entre 1990 e 1996, nos quais ela busca efetivamente dialogar, refletir, debater e superar vários dos dilemas que ela identifica nesse cenário pós-socialista. Bom, o que seria, então, essa condição pós-socialista? Eu acho que ali na introdução do livro ela já apresenta para a gente o que ela entende por isso a partir de três grandes características. A primeira dessas características, claro, diz respeito à derrocada do socialismo real. Ela está pensando ali na queda do Muro de Berlim, em 1989, no fim da União Soviética, em 1991, que teria levado, e eu acho que isso que é o mais importante para ela, um certo sentimento de ceticismo dentro da esquerda, uma certa ressaca. E uma ressaca que está ligada não só a um questionamento a respeito da própria viabilidade do projeto socialista, mas, eu diria também, a própria pertinência, relevância, eu diria quase a desejabilidade do projeto socialista enquanto projeto emancipatório, e é, afinal de contas, esse projeto que tinha orientado a esquerda em grande medida até então. Então, eu acho que essa é a primeira grande característica dessa condição pós-socialista. Mas eu acho que a Fraser, embora ela seja pessimista, nesse trabalho ela não tem uma posição muito otimista a respeito do cenário político, eu acho que ela procura apresentar uma visão um pouco mais complexa do que está acontecendo naquele momento, e ela consegue fazer isso porque ela está muito atenta os novos desenvolvimentos que estão acontecendo na esfera pública nos Estados Unidos e em vários outros países, e que diz respeito à emergência e ao ganho de força de vários outros movimentos sociais, me refiro aqui a movimentos negros, movimentos feministas, movimentos LGBTQ e mais. Ela está vendo que esses vários movimentos sociais estão ganhando força no debate, tematizando questões que até então estavam restritas às margens, e eram vistas em geral como secundárias, e ela enxerga nesse movimento de politização de questões de reconhecimento, politizações de identidade, um ganho no que diz respeito à esfera pública. Novos pontos estão surgindo ali no debate, eu diria que essa é a segunda grande característica do que ela pensa da condição, que caracteriza a condição pós-socialista. O problema, e aqui a gente entra no que, a meu ver, é a terceira característica dessa condição pós-socialista, é que esse cenário é marcado fortemente por uma certa fragmentação no campo progressista, no campo da esquerda, entre, por um lado, uma esquerda tradicional, mas voltada a pautas econômicas, que estaria ali perdendo força, e, por outro lado, a emergência de novos movimentos sociais, de novas questões que ela ressalta, que são questões importantes, mas que estariam surgindo e substituindo as questões anteriores, o que vai levando, digamos, a um certo estabelecimento de visões diferentes a respeito do que seja emancipação, a respeito do que seja justiça, o que dificulta a criação de uma visão comum do que seja uma sociedade emancipatória, que possa integrar as várias forças emancipatórias ainda existentes. Então, eu enxergo, acho que esse é o ponto de partida da reflexão do livro, e eu enxergo um pouco as contribuições que a Fraser faz nos seus vários capítulos, como tentativas não só de apresentar esse diagnóstico, mas de contribuir para superar esses dilemas de fragmentação, de perda de unidade, de perda de um projeto comum. Então, eu leio um tanto esse texto como uma tentativa de integrar, de unir novamente a esquerda, nessa soala mais tradicional, cuja ênfase está mais propriamente em pautas de caráter econômico, e, por outro lado, esses novos movimentos sociais, as novas pautas que estão emergindo ali naquele momento. Então, eu vejo ali uma tentativa dela de juntar a esquerda nesse texto. Tentativa essa que acho que permanece nos trabalhos mais recentes dela. Acho que essa tentativa dela de criar um quadro comum para vislumbrar o que seria uma sociedade emancipada permanece nos textos mais recentes, ainda que haja elementos aqui do diagnóstico, do pós-socialismo, que certamente mudaram, sobretudo depois da crise de 2007, 2008. Bom, eu queria, então, só complementar um pouco o que a Nathalie falou. Se, de um lado, realmente esse livro, esse diagnóstico da condição pós-socialista, ele é um pouco datado, no sentido que ele está dialogando com o momento do pós-Guerra Fria, de outro lado, eu acredito que ele possa ser inspirador para se pensar um horizonte político para nós agora, já passado muito tempo depois do fim da polarização entre os blocos capitalista e comunista. Eu acho que isso se reflete na obra da Fraser ainda hoje, porque a condição pós-socialista ela inspira alguns aspectos importantes da obra da Fraser, e eu destacaria dois. Um deles é a importância que ela dá à dimensão institucional da política, ela não pensa a dimensão institucional da política como superestrutura, por exemplo. Então, é uma das tensões que ela tem com a esquerda marxista. Então, ela, sob a influência do Habermas, ela tenta pensar a democracia nessa interação entre a dimensão institucional e uma dimensão não institucional, as arenas de comunicação e de debate público. E um outro aspecto importante também da teoria da Fraser, que em grande medida está relacionado ao diagnóstico que ela faz nessa época, é a relação entre a dimensão simbólica da justiça, então as questões de reconhecimento, e a dimensão material da justiça, ou seja, as questões relacionadas à redistribuição. Então, para a Fraser, essas coisas não são separadas, elas estão sempre, ela pensa a justiça na articulação entre essas duas dimensões, ela pensa a democracia na articulação entre essas duas dimensões, e me parece que isso também é insociável desse diagnóstico da condição pós-socialista, que exige que a esquerda pense para além das questões estritamente materiais, sem deixá-las de lado. Então, eu acho que, nesse sentido, nos termos em que a Fraser apresenta a condição pós-socialista pode continuar sendo uma inspiração para o horizonte da política para nós, agora, atualmente. Legal. Então, Ingrid, puxando esse seu gancho, dentro dessa perspectiva em que ela toma esses pressupostos da justiça, como a redistribuição e o reconhecimento, esse entrelaçamento deles, como esses conceitos relacionam a ideia de democracia? E por que precisam ser integrados para a Fraser? Por que não é possível verificar eles separadamente? Como é que isso está ligado a essa concepção de justiça social, de fato? Bom, eu acho que é importante ressaltar que a reflexão da Fraser sobre justiça nesses termos, é uma tentativa, digamos, de desenvolver uma concepção democrática de justiça, como a Ingrid já ressaltou, que seja capaz de abarcar as diferentes formas de reivindicação política e atacar as diferentes formas de injustiça existentes, ela aparece com maior força nesse momento, na década de 90, num momento exatamente em que ela está fazendo um diagnóstico de que há uma fragmentação muito grande e quase uma polarização dentro da esquerda. Eu acho que num momento anterior, ali sobretudo na década de 80, se a gente vai olhar alguns textos dela, ela ainda está enxergando como os vários movimentos sociais de algum modo estão tematizando de forma conjunta essas dimensões simbólicas e culturais. Ela faz isso sobretudo a partir de análises de movimentos feministas e tal. Agora, quando ela vai enxergando um tanto essa distinção, uma separação cada vez maior entre aqueles que defendem políticas redistributivas e colocam a ênfase na dimensão econômica, ou seja, movimentos e teorias que, de algum modo, enfatizam fenômenos como exploração, marginalização, privação material, empobrecimento, e a piora nas condições materiais de vida, que naquele momento, na década de 90, já era bastante visível em todo o globo, e diz, ora, aqui, evidentemente, aponta-se para uma questão que é central, questões econômicas que são muito importantes e que, para serem superadas, requerem transformações econômicas. É preciso transformar e alterar a própria estrutura política e econômica da sociedade para dar conta desses vários fenômenos, dessas várias injustiças que estão sendo apontadas por esses movimentos sociais, por esses teóricos sociais. Agora, por outro lado, surge, como eu havia mencionado, uma outra perspectiva que vai explicitando como outra dimensão da injustiça, como padrões androcêntricos, como padrões sexistas, racistas, heteronormativos de valoração, geram outras formas de exclusão, de desrespeito, de não reconhecimento, de bloqueios à participação democrática de vários grupos sociais. E o que ela vai mostrar é, ora, esses vários movimentos sociais que estão apontando para essas dimensões, e os vários teóricos e teóricas que estão apontando para essas dimensões, eles também estão indicando para a gente questões que são reais, injustiças que, de fato, geram exclusões e que, para serem superadas, requerem transformações sociais, mas transformações que não são necessariamente apenas econômicas, tem toda uma outra dimensão simbólica, cultural, que deve ser inserida numa reflexão sobre o que seja justiça, numa reflexão sobre o que seja emancipação, e é preciso combinar essas duas coisas. Então, eu acho que boa parte desse esforço que ela faz no livro para juntar redistribuição e reconhecimento é uma tentativa de dizer, ora, os dois lados estão certos. Essas duas formas de injustiça existem, e elas, inclusive, reforçam-se mutuamente. A questão é que não é possível, não é produtivo colocar um dos lados contra o outro e sim juntá-los, integrá-los para pensar numa teoria da justiça que seja mais ampla. E é claro que o quadro de análise que ela mobiliza para fazer isso é um quadro de análise de uma teoria da democracia muito influenciada pelo Habermas, como a Ingrid já mencionou, já que a paridade de participação, para ela, só é possível falar de uma sociedade efetivamente justa se ela puder ser pensada como resultado de um processo democrático em que todos os cidadãos e cidadãs puderam participar. E, nesse sentido, é importante garantir as condições materiais e intersubjetivas para que todos possam participar, ou seja, para garantir uma sociedade justa e democrática é preciso na redistribuição e reconhecimento deixar qualquer uma dessas coisas de lado. De alguma forma, é deixar de lado o próprio projeto de uma sociedade emancipada. Eu queria acrescentar ao que a Nathalie acabou de dizer a importância dos remédios na teoria da justiça da Fraser. Remédio entendido como as respostas políticas devidas às injustiças em uma determinada sociedade. Então, essa distinção entre reconhecimento e redistribuição, de um lado, remete ao que a Nathalie acabou de trazer, a legitimidade de todas essas demandas, a igual legitimidade de todas essas demandas, mas também a importância de fazer essa distinção analítica para que seja possível fazer um diagnóstico que possa nos informar a respeito de qual seria o remédio adequado para sanar aquelas injustiças. Então, eu vou dar um exemplo que a própria Nancy Fraser usa no texto Reconhecimento Sem Ética, que foi traduzido na Lua Nova em 2007. Ela dá o exemplo de um homem negro que é um banqueiro em Wall Street, mas que não consegue pegar um táxi. Então, ela dá esse exemplo do banqueiro de Wall Street, que é alguém que certamente não tem problemas de redistribuição, mas que ainda assim sofre exclusão, discriminação pelo fato de ser negro. Então, o fato dele ter, da injustiça redistributiva ter sido corrigida, remediada, nesse caso, isso não significa que as discriminações simbólicas associadas a essas injustiças desapareçam junto com a inclusão pela via da redistribuição. Então, desse ponto de vista, é importante que analiticamente a gente tenha categorias distintas para diagnosticar e remediar, porque pouco adiantaria em termos de inclusão deste homem banqueiro de Wall Street negro mais política distributiva. Agora, essa distinção que a Fraser faz, que ela insistentemente diz que é uma distinção analítica e não é empírica no sentido de que reconhecimento e redistribuição não são coisas separadas no mundo, ainda que a gente precise dessas categorias separadas analiticamente na teoria, mas isso gerou muita polêmica. Ela foi muito atacada por isso. E eu queria destacar uma das polêmicas que eu achei mais interessantes e mais ricas do ponto de vista teórico que foi com a Judith Butler, uma autora bastante conhecida de muita gente. A Butler ficou um pouco indignada quando a Fraser coloca os movimentos que reivindicam igualdade de reconhecimento dos direitos sexuais, LGBT, que ia mais, como algo que estaria no espectro das lutas por reconhecimento. Então, a Judith Butler escreveu um artigo muito indignado, cujo título era Meramente Cultural? Ponto de Interrogação. Para dizer justamente de como aquilo, as injustiças culturais de reconhecimento estão sempre atravessadas por questões de redistribuição, que elas não poderiam ser separadas dessa maneira. E a Fraser respondeu. A resposta também, tanto esse texto da Judith Butler quanto a resposta da Fraser foram ambas traduzidas pela revista Ideias da Unicamp. Vale a pena checar esses artigos, eles são muito interessantes. E a Fraser responde a Judith Butler insistindo que o meu ponto não é separar no mundo, no mundo está tudo junto. Meu ponto é separar enquanto categorias analíticas para que a gente possa diagnosticar e remediar as injustiças tendo em vista suas especificidades e não hierarquizar a legitimidade de cada uma delas. Então, eu acredito que esse debate com a Butler sobre essa questão específica está refletido a singularidade no modo como a Fraser articula tanto a reconhecimento e redistribuição quanto a questão da relação entre a dimensão institucional da democracia e as arenas de debate público. me parece que a Butler não está discutindo isso do ponto de vista dos remédios porque ela não está com o olhar para a dimensão institucional da justiça ou da inclusão ou da democracia. enquanto a Fraser está também. Então, quando a Butler escreve meramente cultural e provoca a Fraser a dizer que tem discriminação material também injustiça material também em razão da sexualidade então o quanto ser gay e ser trans também não afeta sua empregabilidade por exemplo mas me parece que esse mal entendido que muitas vezes a Fraser gera quando ela separa analiticamente novamente quero insistir reconhecimento e redistribuição é entender isso como uma separação empírica e não é esse o o ponto dela então eu diria que o ponto dela é pensar a justiça sempre como algo que não é nem meramente cultural como disse provocativamente a Butler e nunca meramente material então de alguma maneira a Fraser está sempre num fogo cruzado entre as esquerdas que colocam ênfase na questão simbólica e as esquerdas que colocam ênfase nas questões materiais ela fica no fogo cruzado tentando amenizar os debates que às vezes parecem muito engessados de ambos os lados uma esquerda que não consegue fazer uma conciliação teórica com um novo pensamento e uma nova esquerda que não consegue reconhecer as necessidades do velho pensamento pautado numa materialidade mais mais densa e então quando a Fraser ela analisa essas diversas raízes partindo para uma outra questão aqui que ficou comendo a minha mente quando a Fraser analisa essas diversas raízes da crise do Estado de bem-estar social daquele momento que ela destaca a centralidade do esfacelamento de uma ordem de gênero que fica centrada no ideal do salário familiar organizado em famílias nucleares heterossexuais chefiadas por homens do momento em que ela escreveu até hoje como essa ordem de gênero teria se transformado além disso é possível pensar essa análise para os países da periferia do capitalismo as ideias da Fraser apesar dela estar escrevendo lá no hemisfério norte são ideias que conseguimos abarcar aqui na nossa terrinha onde canta sabiá eu acho que esse é um excelente exemplo inclusive para pensar aquilo que a Ingrid estava mencionando na última resposta que é a interligação entre as dimensões econômicas e culturais das injustiças eu digo isso porque eu acho que esse é um bom exemplo de como a Fraser para fazer uma análise do estado de bem-estar social ou seja para fazer uma análise de uma determinada formação e de um determinado período do capitalismo que é o período do capitalismo organizado pelo estado mobiliza não só uma discussão econômica e política mas uma discussão sobre gênero e procura mostrar como o estado de bem-estar social depende e está fortemente calcado e ancorado numa determinada compreensão numa determinada ordem de gênero que distingue com base no gênero o trabalho essa ordem de gênero como você já mencionou ela está de algum modo partindo de uma compreensão bastante restritiva do que seja a família que evidentemente já não era válida para boa parte das famílias mesmo naquele momento mas enfim é uma ideia de uma família nuclear em que você tem por um lado um homem que é responsável pelo sustento financeiro daquele domicílio por uma mulher que é responsável em tempo integral pelo cuidado da casa pelo cuidado dos filhos e claro pelos próprios filhos e o que a Fraser vai mostrar no fundo eu acho que em alguns dos capítulos do Justiça Interrompida é como essa ordem de gênero que parte de uma certa noção do que seja família e que mais do que isso pressupõe uma certa divisão do trabalho que é baseada no gênero orienta de forma muito clara a própria estrutura do estado de bem-estar social em que sentido por um lado se a gente olha as políticas públicas você tem um conjunto de políticas que é destinado cujo principal destinatário são os trabalhadores e essas políticas são muito mais robustas e são muito mais universalistas me refiro aqui a políticas de pleno emprego mas também políticas como seguro-desemprego que visam garantir o sustento da família em momentos de intermitência do trabalho e aposentadoria que visam garantir o sustento da família em momentos em que o trabalhador por motivos de saúde ou por idade já não tem mais condições de trabalhar e que são políticas mais universalistas e menos estigmatizantes uma vez que em geral não é questionado que trabalhadores recebam esses benefícios mas que são políticas que de alguma forma exatamente porque tem como destinatários os trabalhadores formais colocam as mulheres numa situação de muito maior dependência com relação ao trabalhador no caso os maridos e há no entanto um segundo grupo de políticas públicas que a Fraser analisa nesse livro que são muito menos robustas e muito mais estigmatizantes e que são destinadas em grande medida às famílias que não se enquadram nessa ordem de gênero nessa compreensão de família nuclear na análise da Fraser há uma certa ênfase à situação das mães solteiras e o que ela procura mostrar nesse caso é como o acesso a políticas de compensação é muito mais difícil porque você tem os testes de meio ou seja uma certa comprovação de uma situação socioeconômica que te permita receber o benefício por um lado por outro lado o benefício costuma ser muito menor do que seguros de desemprego e assim por diante e você tem um processo de estigmatização das pessoas que recebem esses benefícios dessas compensações sociais que são menos universalistas exatamente porque os seus destinatários na maior parte mulheres e na maior parte mulheres negras são vistas como pessoas que estariam recebendo algo em troca de nada sem terem feito nada para receber isso então o que a Fraser vai mostrando em alguns dos capítulos desse livro é como você tem um estado de bem-estar social cujas próprias políticas estão baseadas numa determinada ordem de gênero agora evidentemente que ela problematiza essa ordem de gênero porque ela parte de uma distinção muito forte entre o que seria o papel do homem e da mulher na família ela parte de uma determinada compreensão de família que é bastante restritiva e problemática e mesmo contrapática porque ela não descreve a situação real de boa parte das organizações familiares dos Estados Unidos já naquele período mas o que eu acho muito interessante do texto é que o que ela vai mostrar é que essa ordem de gênero começa a se esfacelar e se por um lado isso poderia ser visto como algo positivo ou seja você está vendo um processo de questionamento dos papéis de gênero dentro da família um questionamento dos papéis de gênero dentro da divisão do trabalho o que de fato é positivo mas isso ocorre num contexto em que o que a gente vê é um esfacelamento do estado de bem-estar social das diferentes formas de política de políticas públicas e um contexto de empobrecimento geral ou seja ela vai aqui problematizando esses desdobramentos eu acho que é importante a gente ter em mente que a Nathalie também já já comentou que a ordem de gênero é uma norma ela empiricamente nunca existiu é uma norma no sentido ficoteano uma norma disciplinar que estava pressuposta nessas políticas de bem-estar que a Fraser critica e nesse sentido eu acredito que sim que o fato dessa transformação da ordem de gêneros uma maior multiplicidade das possibilidades de organização dos grupos dos vínculos afetivos e isso é uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos vamos lembrar que a Fraser era uma militante da nova esquerda muito ativa em maio de 68 então a militância dela sempre foi muito atravessada por essas questões da liberdade sexual das questões do questionamento justamente dessa ordem de gênero isso não aconteceu só nos Estados Unidos eu também acho que isso é uma realidade no Brasil no entanto uma coisa que sempre me chama atenção no diagnóstico que tanto a Fraser quanto o Habermas fazem da crise do estado de bem-estar isso pensando de uma perspectiva de quem olha esse problema a partir do Brasil que talvez aí sim existam diferenças importantes porque no mesmo momento em que eles estão falando de uma crise de estado de bem-estar social é o nosso momento de redemocratização quando os direitos sociais aparecem pela primeira vez legitimados na ordem jurídica da forma como aconteceu na constituição de 88 então a gente viveu e vive um paradoxo se a gente for olhar para esse diagnóstico que ao mesmo tempo esse diagnóstico da Fraser que ao mesmo tempo em que a gente estava consolidando ou legitimando essas demandas de direitos sociais características do estado de bem-estar isso acontece no momento em que isso começa a ser esfacelado internacionalmente em que as práticas de esfacelamento dos direitos sociais mesmo nos países centrais começam a esfacelar então no fundo eu acho que o nosso diagnóstico seria ainda um pouco mais complexo e talvez até mais difícil porque a gente mal chegou a consolidar um estado de bem-estar nesse sentido eu não acho que dá para a gente trazer o diagnóstico da Fraser sem mediação para o Brasil no entanto apesar disso eu achar que tem diferenças importantes eu acho que a gente também precisa pensar qual é o papel da teoria crítica e qual é o papel da teoria na sua relação com o diagnóstico com os conceitos que propõe e eu vou me permitir fazer um um jabá descarado de uma entrevista que eu e o Rafael Neves fizemos com a Fraser em 2008 um pouco antes da crise de estourar a crise meses antes foi logo no início de 2008 e saiu publicado no Brasil pela revista do IPEI em 2011 só em português e nessa época a gente perguntou para ela um pouco uma das perguntas foi exatamente a que Túlio você fez se a gente poderia pensar o Brasil a partir das categorias dela e a outra pergunta era sobre qual era a relação da teoria crítica com a sugestão ou a possibilidade de proposição de políticas públicas e ela deu duas respostas que eu achei que são muito elucidativas da forma como ela se entende como teórica como ela se entende como uma ativista ao mesmo tempo mas que ela não sobrepõe as duas coisas são dois aspectos tensionados na própria produção dela então um desses aspectos diz respeito à relação que eu já mencionei algumas vezes entre a dimensão institucional da democracia e a dimensão da esfera pública propriamente dita e ela diz olha embora para mim a dimensão institucional seja relevante eu não gostaria que a teoria crítica se propusesse a tarefa de desenhar propor desenhos institucionais e essa tarefa é dos agentes públicos essa é a tarefa de quem está pensando mais diretamente políticas públicas o que a teoria crítica tem a oferecer é a justificação de critérios de uma concepção de justiça que possam orientar critérios normativos que possam orientar e dar validade ou não critérios que deem ou não validade a essas políticas públicas e que e não diretamente propor políticas públicas então tendo em vista essa relação entre teoria e prática a partir da qual ela está pensando teoricamente a teoria da justiça e o modo como ela articula reconhecimento e redistribuição podem sim ser pensados para o Brasil desde que a gente não entenda que isso implica uma certa política pública desde que a gente não importe diretamente a crítica que ela faz essa política pública específica dos Estados Unidos dirigidas mais solteiras então a gente derive disso que a Fraser é sempre contra isso porque não é isso que ela está propondo e na resposta que ela deu sobre esse reconhecimento e redistribuição poderiam ser categorias úteis para a América Latina e especificamente para o Brasil a resposta dela foi que ela achava que sim justamente porque ela não pretendia simplesmente dizer o que fazer diretamente para os agentes públicos não propor um modelo do que deve deva ser implementado sem levar em conta os diagnósticos então é sempre a partir do diagnóstico a partir de um contexto específico que se pode pensar o modo de articular a dimensão simbólica e a dimensão material e os remédios demandados para responder as injustiças materiais e simbólicas em cada contexto então nessa resposta ela chama atenção para o fato de que na América Latina a esquerda não sem razão sempre colocou muita energia muita ênfase na dimensão material enquanto nos Estados Unidos especialmente nesse contexto a partir do qual ela está pensando a tendência foi sempre de colocar nessa dimensão simbólica mas o ponto dela é justamente que essas duas dimensões precisam ser articuladas então se você vive num contexto em que o discurso de esquerda está pendendo para um dos lados é preciso colocar luz no outro lado e vice-versa então nesse sentido não é universal no sentido do diagnóstico não é universal no sentido de qual a política pública que é a política pública justa internacionalmente mas são categorias que poderiam ser apropriadas em outros contextos para responder a diagnósticos específicos então eu acho que ela mesma dá a resposta para isso e eu da minha parte concordo bastante dentro das inúmeras figuras com quem a Fraser dialoga não tem como negar e vocês deixaram isso bem destacado a influência que Junger Habermas teve na autora como sendo um desses principais nomes com quem ela vai não só beber da fonte intelectual mas com quem ela também entra em embate assim um tema caro a ambos é justamente o conceito de esfera pública que a Fraser ao meu ver e aí por favor me corrijam ela não só se apropria do termo como ela dá uma radicalizada em relação ao que Habermas fazia e é sobre esse conceito explicitamente que eu gostaria de conversar então de acordo com a filósofa o não entendimento do conceito ele pode contribuir inclusive para uma confusão significativa e isso é importante não apenas a nível teórico subjetivo mas a nível prático ela cita inclusive a relação de movimentos sociais progressistas como a confusão do termo pode vir a prejudicar o próprio movimento de reivindicações desses movimentos sociais então por exemplo e abre aspas eu vou citar uma frase que ela diz no livro que o fracasso persistente da ala dominante da tradição socialista e marxista que nunca conseguiu compreender plenamente a força da distinção entre os aparatos de Estado por um lado e as arenas públicas de associação e discurso dos cidadãos por outro e fecha aspas eu acho que nisso ela sintetiza bem essa dificuldade que a esquerda teve de se adaptar com os novos tempos com a derrocada do socialismo real da União Soviética ficou patinando muito tempo e aí você teve inclusive a gente teve uma dissidência do marxismo então teve aqueles que continuaram pregando uma praxis ao modo leninista por assim dizer o vínculo entre teoria e prática e aqueles que se refugiaram explicitamente na academia e a Fraser em toda a sua vivência ela rompe com isso o fato dela ser uma militante ela já mostra que ela veio para ser um pouco diferente desses intelectuais que gostam de ficar na sua torre de marfim como o pessoal gosta de falar então assim desse modo como a gente está falando da esfera pública como ela norteia o pensamento da Fraser como que ela norteia como que a esfera pública o conceito norteia o conceito de justiça para a Fraser essa é a minha dúvida como que ele se diferencia do Habermas como que isso norteia o pensamento de justiça da autora gostaria que vocês comentassem um pouco a respeito a Fraser sempre foi vista como uma teórica crítica Habermasiana no entanto ser Habermasiana nunca significou no caso da Fraser eu diria que quase nenhuma outra teórica crítica feminista ser submetida simplesmente recepcionar a teoria tal como ela foi formulada a Fraser é uma autora que entrou em debate de igual para igual com o que ela chama de o one man show da segunda geração da teoria crítica que é o Habermas então tem um diálogo muito simétrico entre os dois eu diria e que tem implicações muito produtivas na teoria de cada um deles e boa parte desse diálogo tem a ver com a questão da esfera pública e então eu diria que de um lado ela tem essa incorporação de muitas questões que o Habermas introduz para pensar a democracia uma que eu já mencionei aqui várias vezes é a importância de pensar a relação entre as arenas de debate público e a dimensão institucional da política mas de outro lado ela por mais que ela entenda que o Habermas tenha formulado o conceito de esfera pública de um jeito muito produtivo e crítico ela acredita que tenha sido um conceito muito limitado no sentido de não ter colocado luz em outras esferas públicas subalternas que nasciam conjuntamente que nasciam ao mesmo tempo dos salões literários burgueses que para o Habermas seria a origem histórica da esfera pública moderna então eu acho que tem essa ao mesmo tempo esse movimento de buscar no Habermas e de referenciais de no sentido de aprofundar aquilo que o Habermas já propõe aprofundar no sentido de tornar mais crítico no sentido de tornar mais abrangente o diagnóstico de colocar mais luz em questões que para ela o Habermas não seria suficientemente atento que são entre elas as questões de gênero as questões do feminismo eu acho que de fato essa discussão que a Fraser faz sobre esfera pública ela é muito importante ela volta para o Habermas como disse a Ingrid para ressaltar a importância da esfera pública a importância da garantia de um espaço em que a gente possa formar conjuntamente democraticamente a nossa vontade a nossa opinião e a importância de que esse espaço seja independente tanto do Estado e não se confunda com a economia eu acho que é esse é um ponto importante para ela porque ajuda ela por um lado a apontar para alguns limites que ela enxerga em teorias feministas que muitas vezes não enxergam a especificidade da esfera pública e também como você mencionou uma parte da própria esquerda que de alguma forma acha que a emancipação pode ser alcançada simplesmente por um tomar o Estado e sem garantir uma esfera pública autônoma e que continue funcionando criticamente analisando discutindo criticando e mesmo pressionando pela transformação do Estado ou seja a garantia dessa esfera pública para ela é algo central agora como mencionou a Ingrid para a Fraser pensar essa esfera pública num sentido efetivamente transformador exige mobilizar o Habermas mas ir além dele isso porque não só a nossa esfera pública apresentada por ele no mudança estrutural da esfera pública ela é pensada a partir de um modelo da esfera pública burguesa que está ali ancorada num certo estudo historiográfico muito específico da emergência da esfera pública na França e na Inglaterra uma esfera pública que evidentemente excluía mulheres excluía negros e excluía todos os trabalhadores todos aqueles que dependiam de alguma forma de trabalho os plebeus mas o que a Fraser me parece mostrar que é interessante menos o fato de que todos esses grupos estavam excluídos da esfera pública burguesa que é reconstruída pelo Habermas e muito mais o fato de que o Habermas não prestou atenção adequadamente no fato de que esses grupos constituíram simultaneamente como a Ingrid diz outras esferas públicas o que ela chama de contrapúblicos subalternos o que significa que eles não estavam efetivamente excluídos como um todo eles se organizaram em contrapúblicos subalternos em espaços em que eles puderam de alguma forma articular suas próprias experiências seus próprios sofrimentos as injustiças sofridas criar um vocabulário a partir do qual eles pudessem organizar suas demandas e não à toa depois retornaram à esfera pública e ampliaram o próprio sentido de esfera pública ela dá ali alguns exemplos o movimento feminista na década de 60 ela vai explicitando como formam-se esses contrapúblicos de mulheres que de alguma forma é determinante para o crescimento do movimento feminista ela fala também sobre o movimento negro ela fala também sobre o movimento dos trabalhadores de algum modo como esses contrapúblicos eles são muito importantes na própria dinâmica da democracia e para a própria ampliação da esfera pública o que a Fraser enfatiza portanto é que a noção da esfera pública do Habermas que enfatiza esse elemento da singularidade acaba não percebendo que a existência desses vários contrapúblicos faz parte da própria dinâmica da democracia e ela é muito produtiva e por que é produtiva? porque em geral a esfera pública hegemônica ela estabelece a partir de um vocabulário que já está aceito a partir de uma determinada gramática política que já é aceita pela maior parte das pessoas o que é uma questão aceitável do ponto de vista político e isso sempre inclui várias demandas que são muitas vezes tomadas como privadas a gente pode tentar que o policial se envolvimento feminista violência doméstica e assim por diante são deixadas muitas vezes de fora da esfera pública porque não fariam parte não poderiam ser pensadas como assuntos de interesse público e o que ela vai mostrando é como esses contrapúblicos vão permitir a elaboração de vocabulários de reivindicações e de demandas que transformam a própria esfera pública ampliam a própria esfera pública e que portanto é preciso desenvolver uma compreensão plural do que sejam as esferas públicas agora o que a Fraser vai dizer é que não só é importante pensar a pluralidade das esferas públicas porque ela garante digamos uma maior abertura a novas pautas e as novas questões a novos vocabulários e reivindicações mas é preciso também garantir as condições efetivas para que as pessoas tomem parte dessas esferas públicas o que isso significa? para ela o Habermas quando ele discute a esfera pública ele enfatiza sempre que é preciso garantir que a formação da opinião e da vontade seja feita em processos deliberativos em que todos teriam podido participar em condições de igualdade quando ele fala sobre isso pelo menos tal como a Fraser compreende ele diria que é preciso que todas as pessoas devem poder se manifestar como se elas fossem iguais ou seja dentro do procedimento democrático as desigualdades as assimetrias de poder elas devem ficar de lado para que os melhores argumentos ganhem e o que a Fraser vai dizer é se a gente deixa as desigualdades e as assimetrias de lado no debate isso não significa que a gente efetivamente superou essas desigualdades e assimetrias a gente simplesmente não as tematizou de modo adequado o que significa que elas continuam de algum modo operando mas elas não são tematizadas e por isso o que ela vai dizer é a gente não deve pensar a democracia simplesmente ou as condições procedimentais da democracia é preciso garantir que as condições materiais objetivas econômicas para a participação democrática estejam dadas e mais do que isso é preciso garantir as condições intersubjetivas para a participação democrática o que significa também garantir reconhecimento então o que me parece é que além de ressaltar a importância da pluralidade e dos contrapúblicos no processo democrático a Fraser também vai dizer que discutir o que é uma sociedade democrática exige a gente dar um passo a mais e pensar não só as condições institucionais mas as condições efetivas de participação e portanto enfrentar desigualdades materiais e desigualdades e injustiças do ponto de vista do reconhecimento portanto partir e pensar não só procedimentalmente o que é necessário para a democracia mas objetivamente substantivamente o que é preciso e portanto acho que a teoria dela tem uma maior substância pelo menos assim que ela entende do que aquela do Hadramas eu queria só complementar com um exemplo de o que poderia um exemplo que a própria Fraser dá de um contrapúblico subalterno no contexto dos movimentos de direitos civis nos Estados Unidos se a gente for pensar o papel das igrejas batistas do Martin Luther King vem à mente por exemplo o papel dessas lideranças religiosas na inclusão de pautas políticas primeiro na articulação de pautas políticas de inclusão no contexto da própria igreja então um contexto absolutamente inesperado se a gente for pensar de um ponto de vista muito formal pensar política de um ponto de vista muito formal mas era aquele contexto que criou o vínculo entre as pessoas que puderam compartilhar as suas questões muito pessoais e sempre entrelaçadas às questões políticas que atravessam a subjetividade de cada um e que isso acaba extrapolando para demandas políticas que alcançam uma dimensão institucional então isso seria um exemplo do que a Fraser chamaria de um contrapúblico subalterno bom então embora a Fraser devolva junto com a Tintia Rousa e Titi Patacharya uma ideia de feminismo para os 99 na forma de manifesto Injustiça Interrompida também é uma parte dedicada às intervenções feministas da autora que dialoga com nomes como Iris Young Sheila Ben-Harebi Judith Butler Carole Patman eu queria pedir para vocês que vocês comentassem um pouco desses debates a Ingrid já falou um pouco da relação que a Judith Butler teve com a com a Fraser que eu estou me comendo aqui para conseguir ler esse debate depois estou com as comissões que parecem muito interessante mas em relação a essas outras abordagens como a Fraser lida com elas é Túlio esse debate da Fraser com a Butler é como eu referi antes é um debate importante mas tem um anterior que talvez seja um dos mais fundamentais com a Butler e que envolveu também a Sheila Ben-Habib que é essa outra teórica crítica a qual você se referiu na questão esse debate aconteceu logo depois que a Butler não lançou problemas de gênero na década de 90 e de alguma forma atualizou uma questão que a Fraser já vinha trazendo desde antes que é reivindicar o Foucault a concepção de poder do Foucault para a teoria crítica e articulá-la a sua concepção de emancipação e de ação política do Habermas quando ela retoma esse problema no contexto de um debate feminista é claro que outras questões vão ser colocadas outros problemas teóricos vão se se juntar ao problema que ela desenvolve anteriormente mas fundamentalmente é a tensão entre poder e agência depois que a gente entende o poder enquanto microfísica do poder que não há espaço fora do poder que não há possibilidade de uma subjetividade fora do poder já que ele a própria subjetividade é produzida pelo poder será que a gente ainda pode assim ainda assim falar de ação política de capacidade crítica será que a gente ainda pode falar de autonomia depois de entender o poder dessa forma então a Fraser é uma autora que tenta justamente fazer essa articulação entre uma possibilidade de emancipação e de crítica com essa concepção de poder que ela considera mais produtiva para se fazer diagnósticos sem uma concepção de poder que atravessa toda a microfísica do poder não seria possível fazer os diagnósticos com todas as implicações que isso tem na relação entre de cada sujeito com a política então esse é um tema eu diria inclusive que ele é subjacente ao debate com a Ben Habib e com a Butler mas também com a Pateman e com a Young eu diria só que o que ela está fazendo em cada um desses debates é enfrentar desafios e críticas que vêm de lugares diferentes então a Butler vem de uma perspectiva pós-culturalista a Ben Habib de uma perspectiva rabermasiana como ela mas que não pretende incorporar essa perspectiva pós-culturalista ao modelo de teoria crítica que ela propõe a Iris Young é interessante porque ela é uma teórica crítica também associada a esse espectro digamos assim rabermasiano mas que recepciona o pós-culturalismo embora o faça de um modo muito diferente do que a Fraser faz e o que acaba gerando implicações na forma como elas entendem a relação entre igualdade e diferença então a relação as tensões entre elas vão se dar nessa questão nessa temática e com relação a Carol Pateman eu também acho que a gente pode colocar isso em termos de relação entre poder e agência ela é muito crítica da forma como a Pateman entende dominação e como ela entende patriarcado eu não vou entrar em detalhes aqui porque não caberia nesse contexto mas dizendo muito genericamente novamente uma noção de uma concepção de poder pós-estruturalista mais fragmentada mais microfísica mesmo mais capilarizada contra uma visão que seria muito estruturalista no sentido de pensar as relações de gênero no contexto do patriarcado patriarcado embora muita gente use como um termo no debate público aparece como mais uma palavra mas é um conceito em debate nas teorias feministas relação de gênero não necessariamente é entendida em termos patriarcais e a Peitman inclusive ela critica a forma como gênero acabou se colocando de um jeito muito quase hegemônico em substituição ao patriarcado no contexto em que ela escreve então eu diria que todos esses debates em suma eles dão notícias de uma característica da Fraser que acho que já apareceu aqui que é de ser uma autora uma teórica crítica que não se confina em paradigmas em perspectivas epistemológicas pré-estabelecidas ela ousa realmente sair das suas zonas de conforto acho que ela é uma autora profundamente não dogmática que se arrisca a fazer essas mediações e geralmente essas mediações que ela faz não são bem recebidas pelas autoras envolvidas no debate a Butler e a Bin Habib por exemplo nunca concordaram com o tipo de mediação que a Fraser faz mas ainda assim ao fazer concordando-se ou não ela abre novos caminhos né ela é eu diria que ela 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 tensiona e produz a partir desses tensionamentos entre paradigmas que se se entendem como paradigmas opostos isso também se reflete na forma como ela articula reconhecimento e redistribuição eu diria que isso é uma marca da forma dela fazer teoria e da forma dela fazer crítica né e acho que é uma marca também da forma como ela ela se coloca como teórica e como ela se coloca como ativista que ela não não sobrepõe mas isso é importante dizer assim como ela não mistura os paradigmas e faz um uma salada deles ela articula na sua atenção ela faz algo semelhante no que diz respeito a relação a forma dela produzir teoria e no ativismo dela no sentido de evitar trazer a carteirada da intelectual para o movimento e a carteirada do movimento para a teoria né então são coisas implicadas mas não fundidas e nisso está uma certa ética de como se fazer teoria e eu diria uma ética de como se fazer teoria e crítica social eu fiquei pensando aqui enquanto a Ingrid falava e de fato eu acho que esses vários debates que a Fraser trava com a Butler com a Ben Habib com a Young com a Pateman eles abordam várias questões mas eu acho que talvez no centro deles como a Ingrid mencionou teve uma certa discussão a respeito de como melhor compreender o que são as injustiças de reconhecimento como melhor entender a opressão de gênero se é a partir do termo do patriarcado como a Pateman defende ou a partir de uma certa teoria de matriz pocotiana como a da Butler enfim qual dessas autoras de alguma forma teria lançado mão ou apresentado melhores elementos para a gente entender as injustiças sobretudo de reconhecimento porque eu acho que são aquelas que são mais tematizadas diretamente por essas autoras e a impressão que eu tenho é que a Fraser vai tentando conciliar vários elementos de análise para pensar o que seriam essas injustiças de reconhecimento e acho que mais do que isso ela vai tentando pegar nessas diferentes ou apropriar dessas diferentes autoras formas de pensar como superar as injustiças de reconhecimento eu acho que daí ela vai por exemplo a Iris Young é uma autora que tem um livro em que ela vai falar sobre as políticas de identidade sobre a importância de valorização de identidades de grupo que são desvalorizadas enquanto a Butter por sua vez claro que eu estou aqui um pouco simplificando vai problematizar exatamente essa estratégia de afirmação das identidades ressaltando como essas identidades são construídas muitas vezes em contextos reificantes e portanto defendê-las uma estratégia problemática nela mesma e o que a Fraser vai procurando mostrar eu acho que tentando combinar um pouco os vários insights dessas autoras é hora isso está muito acho que no capítulo 7 do Justiça Interrompida é hora de fato as identidades de grupos das pessoas elas são formadas em contextos profundamente marcados por assimetrias de poder profundamente marcados por desigualdades materiais portanto é muito difícil estabelecer de antemão qual é a estratégia eu acho que isso aparece muito no debate que ela estabelece com essas autoras em que ela vai o tempo inteiro ressaltar que é importante antes de escolher uma estratégia afirmativa ou uma estratégia via desconstrução pensar efetivamente nos contextos de formação das várias identidades e problematizar as próprias estruturas de poder as desigualdades materiais que muitas vezes estão por trás da formação daquelas identidades então eu acho que tem ali nesse debate uma discussão muito importante sobre o que é injustiça relacionada ao reconhecimento como superá-la e aí veja por vezes é via afirmação depende não dá para simplesmente defender uma noção de feminilidade como se ela fosse defensável e tem momentos que é preciso desconstruir aquelas identidades mostrando os problemas gerados por elas agora ainda um segundo momento acho que desses debates que a Fraser estabelece que a meu ver é muito importante que é o fato de que não dá para fazer essa discussão sobre reconhecimento sem colocar o tempo inteiro também a questão da redistribuição não é possível discutir quais são as melhores estratégias de reconhecimento a serem adotadas em cada um dos casos se a gente não levar em consideração como as injustiças de reconhecimento e as várias identidades são formadas num contexto de desigualdade material de assimetrias muito graves e portanto acho que ela está o tempo inteiro dizendo vamos tentar combinar o que há de melhor nas políticas de reconhecimento discutidas por essas autoras e vamos combinar essa discussão toda sobre o que é reconhecimento com a tematização da dimensão econômica porque sem a dimensão econômica a gente também vai ficar patinando um tanto na discussão então acho que ela chama muita atenção para a necessidade de tanto Ben Habib quanto Young embora Young faça um pouco mais isso mas também a Butler de trazer essa dimensão econômica mais diretamente para o centro da discussão é claro que as próprias autoras acham que elas estão fazendo isso são formas diferentes de pensar mas acho que a contribuição da Fraser nesses debates passa muito por essa ênfase na dimensão econômica material que elas teriam muitas vezes deixado de lado ou mantido como secundários talvez muito interessante o livro em si ele é incrível ele abre diversas possibilidades de pensar e repensar não só os caminhos que a teoria atualmente toma mas nos coloca algumas pistas balizadoras para entendermos o momento presente também apesar de o livro ter sido escrito na década de 90 ele de fato se faz muito atual e parece que quanto mais destruído o nosso estado se apresenta mais atual esse debate se torna mais atual se torna o debate sobre a esfera pública dessa maneira radicalizada como ela traz mais atual se põe a questão do reconhecimento quando nós temos povos inteiros sendo dizimados aqui no nosso próprio país então acho que o livro não só o pensamento não só o livro mas o pensamento da Fraser de modo geral como vocês muito bem iluminaram se faz muito presente e com uma riqueza tremenda para a gente abordar mas agora eu queria e aí é contigo Nathalie especificamente abordar uma questão de ordem editorial como que foi esse processo porque o processo de tradução nunca é simples o tradutor é quase um segundo autor do livro se a gente pode dizer assim porque não é só jogar no Google Tradutor e fazer um copia e cola você tem toda uma interpretação você tem uma adaptação das palavras um jeito de escrever que não foge do autor mas também é adaptado para a realidade de onde ele está sendo traduzido como é que foi essa sua experiência me fala um pouco como é que é como foi lidar com a tradução de conceitos tão complexos e uma curiosidade como que se dá essa interação entre duas tradutoras simultaneamente vocês dividiram os livros em bloquinhos vocês foram conversando a todo momento há debates entre vocês de ordem conceitual como funciona? eu devo dizer que traduzir o livro com a Ana Cláudia em geral conhecida como Anitta foi para mim uma experiência muito boa eu já tinha traduzido outros textos eu gosto bastante de traduzir inclusive já tinha traduzido o Capitalismo em Debate que é o livro da Fraser com a Yeg nesses casos sozinha mas eu conhecia o trabalho da Anitta como tradutora ela traduziu inclusive um livro da Sheila Benhabib que saiu recentemente pela UNB chamado Situando o Céu uma das tradutoras do livro e eu já havia trabalhado com ela em outros contextos então a pessoa com quem eu trabalho bem e eu num primeiro momento chamei ela para traduzir porque eu conheci a qualidade dela do trabalho e pensei que talvez isso ajude um pouco a acelerar o processo da tradução que é um processo bastante longo tem várias etapas e assim por diante agora eu devo dizer que eu acho que o maior ganho de ter feito essa tradução a quatro mãos não foi a velocidade talvez eu diria que muito pelo contrário porque eu acho que ela acrescentou várias etapas a mais no nosso processo de tradução e pelo menos da minha perspectiva melhorou bastante a tradução que eu acho que eu teria feito se eu tivesse realizado apenas em duas mãos eu digo isso porque a gente claro a gente dividiu os capítulos dos livros então alguns foram inicialmente traduzidos por mim e outros por ela e aí tem todas as fases de tradução eu por exemplo traduzo em geral num primeiro momento um pouco a queimar roupa rápido tudo depois eu volto com calma e vou cotejando o texto linha a linha e aí sim marcando as dúvidas ajeitando o texto padronizando termos colocando ali quais são as questões de tradução mais importantes mobilizando os dicionários indo para as traduções já consolidadas de alguns termos para as traduções dos autores que são mencionados pela Fraser porque isso também é importante manter os termos que já estão consolidados na discussão no Brasil e aí no fundo cada uma de nós fez isso individualmente nos seus próprios textos e depois nós trocamos os textos e aí no fundo nós fizemos esses mesmos processos nos textos uma da outra então eu li os textos que ela traduzia eu ia mexendo nesses textos anotando várias sugestões questões que surgiam e depois a partir desse texto novo a gente sentava para discutir sentava remotamente porque isso tudo foi feito durante a pandemia a gente entrava ali e ficava discutindo texto a texto página a página questão por questão e padronizando os termos mais centrais decidindo inclusive quais termos a gente tinha que padronizar e quais permitem uma maior amplitude de semântico então a gente podia variar dependendo do contexto em que ele aparecesse e eu diria que a Fraser tem a discussão conceitual evidentemente é importante isso aparece em vários termos chaves mas a Fraser tem uma característica que torna a tradução dela por vezes difícil que ela não é uma autora que escreve de um modo tão técnico ela é precisa mas ao mesmo tempo ela é clara e ela mobiliza muito expressões cotidianas ela escreve de uma maneira fluida irônica mobilizando muitas expressões americanas e isso é muito difícil de traduzir porque nem sempre a gente tem algo correspondente então a gente tinha que mobilizar vários dicionários de expressão e tentando o tempo inteiro manter o texto com a mesma cadência que ele tem no inglês ou seja um texto cuja leitura é prazerosa então a gente foi fazendo isso e claro que se exigiu idas e vindas dos nossos textos então eu diria que no fim talvez tenha demorado mais pra concluir a tradução ou seja o propósito inicial não deu muito certo mas eu fiquei muito feliz de tê-la chamado acho que em próximos projetos pretendo fazer o mesmo porque acho que foi um processo que permitiu um debate muito mais aprofundado de termos uma melhora da forma de escrita acho que nós duas conseguimos trabalhar embora nem sempre tenhamos concordado a gente conseguiu trabalhar bastante bem durante esse período foi uma experiência muito boa a gente traduziu o livro com a Anitta bom estamos em aberto vocês gostariam de comentar mais alguma coisa a respeito do livro gostariam de conversar alguma coisa uma com a outra acho que foi uma pergunta a gente pensou em compartilhar com vocês algumas questões que nós temos discutido a respeito dos movimentos na obra da Fraser se na década de 80 e na década de 90 essas questões que ela levanta sobre a articulação entre o pós-estruturalismo na teoria crítica se eles ainda estão presentes no diagnóstico que ela faz hoje na crise da democracia e crise do capitalismo as questões que a gente tem se colocado de que maneira se articulam nesse diagnóstico reconhecimento e redistribuição de que maneira se articulam nesse diagnóstico a relação entre poder e agência e de que maneira se articula a dimensão institucional e as arenas de discussão na concepção de democracia em que esse diagnóstico está inserido então são questões que não tem resposta são questões de pré-investigação e que eu acho que é um pouco o fascínio e o ônus de lidar com uma autora viva em vários sentidos viva porque está viva e viva porque está muito conectada sempre aos acontecimentos do tempo presente e teoriza sempre a partir daí dessa relação com o mundo eu acho que essa discussão sobre as várias fases do pensamento da Fraser ela é muito importante inclusive porque a Fraser está sempre partindo de determinados diagnósticos de época e tentando dialogar com os desafios que ela entende como sendo os desafios centrais do seu período então eu concordo com a Ingrid há uma importante continuidade no projeto da Fraser desde a década de 90 ou seja eu acho que se a gente olha para o Justiça Interrompida que é de 1997 se a gente olha para o Capitalismo em Debate que é de 2018 originalmente a gente vai ver uma autora procurando a todo tempo juntar as várias dimensões das pautas dos movimentos sociais pensar um projeto emancipatório que seja capaz de dar conta das várias dimensões das injustiças mas eu acho que se a gente olha para o trabalho atual dela ela entende e faz esse diagnóstico a partir de uma perspectiva diversa e por que eu diria isso primeiro porque eu acho que a crise de 2008 muda um tanto o cenário e muda o cenário porque ela traz de volta para o centro da discussão questões econômicas que estavam na década de 80 às margens de alguma forma sendo substituídas por aquilo que ela chama de políticas e reivindicações de reconhecimento mas eu acho que há outros elementos que aparecem a partir de 2008 com maior clareza e que são destacados pela Fraser e que permitem a ela fazer ou reunir essas diferentes dimensões das pautas dos movimentos sociais a partir de outra perspectiva por que? porque ela parte agora de um diagnóstico de crise crise econômica por um lado crise ecológica por outro lado e crise do cuidado crise reprodutiva já que a alteração e a queda da ordem de gênero sobre a qual nós falamos ao longo da entrevista faz com que cada vez mais é preciso que todos trabalhem para garantir o sustento da casa inclusive porque os salários tiveram uma redução massiva nos seus ganhos então todos precisam trabalhar não há mais o ideal pelo menos esse ideal não orienta mais de forma significativa a ação das pessoas não há mais um ideal do salário familiar por um lado não há mais um ideal da dona de casa por outro lado mas o questionamento desses papéis de gênero longe de ser levado de acordo com a Fraser a uma emancipação propriamente dita o que a gente vê é agora domicílios que precisam de vários adultos trabalhando para conseguir sustentá-lo então homens mulheres e mais do que isso a gente vê uma certa dificuldade de lidar com as várias atividades de cuidado que na ordem precedente eram de responsabilidade das mulheres então o cuidado com a casa o cuidado com os filhos são cada vez mais terceirizados o Estado cada vez mais também os terceiriza diminuindo a qualidade das escolas diminuindo o acesso à saúde diminuindo digamos os vários serviços públicos então ele aumenta o ônus de trabalho que recai sobre as famílias ao mesmo tempo em que o que a gente vê é uma queda no rendimento salarial das famílias então eu diria e aí ela vai dizer ora isso são as condições perfeitas para uma crise e essa é uma crise que tem uma dimensão econômica mas ela é uma crise de cuidado de reprodução as pessoas não têm mais as condições necessárias para reproduzir para cuidar dos seus filhos enfim não tem tempo de fato para as várias atividades de interação social que são importantes para a manutenção da sociedade então o que a Fraser vai mostrar agora eu acho que a partir de uma teoria das crises do capitalismo contemporâneo é explicitar que o capitalismo se ele é pensado nas suas várias dimensões ele pode ser pensado como um sistema como uma sociedade como uma ordem institucionalizada que traz em si problemas de ordem ecológica de ordem racial de ordem de gênero e esses vários elementos portanto podem ser combinados numa visão ampla do capitalismo e permitem a partir do momento em que a autora vê isso e apresenta isso ela consegue também explicitar como é possível juntar pautas de movimentos feministas de movimentos negros de movimentos ecológicos e de movimentos trabalhistas por quê? porque todos eles têm em comum um inimigo que é o próprio capitalismo sobretudo o capitalismo na sua forma financiarizada e bom e por que eu fiz essa certa digressão? porque eu acho que o projeto de pensar uma visão emancipatória que abarca essas várias dimensões diferentes permanece só que eu acho que hoje esse projeto ele é desenvolvido a partir de uma perspectiva diversa que tem como origem um diagnóstico de múltiplas crises tá? agora isso não significa como a Ingrid disse que ela esteja jogando fora essa análise que ela fez na década de 90 sobre redistribuição e reconhecimento por que eu digo isso? porque eu acho que se a gente quiser entender o que a Fraser compreende por neoliberalismo progressista e que para ela é o que nos permite entender o cenário político atual é exatamente a partir dessas categorias que a gente vai conseguir fazer isso porque o que ela vai dizer? ora, o estado de bem-estar social de algum modo é marcado por políticas redistributivas mais amplas porém com diversos problemas do ponto de vista do reconhecimento como a questão da ordem de gênero que a gente discutiu aqui mostra a questão é a gente tem um esfacelamento dessa forma de organização do capitalismo e que vai sendo substituída por uma nova tentativa de organizar redistribuição e reconhecimento na dimensão econômica e cultural de outra maneira como você tem o esfacelamento das políticas redistributivas e a implantação de políticas de austeridade bastante fortes e ao mesmo tempo uma certa tematização ou uma certa ampliação das políticas de reconhecimento ainda que num sentido muito restrito porque você vai vendo ali a partir da década de 90 isso já parece bastante problematizado no Justiça Interrompida a tese de que as políticas de reconhecimento vão ganhando força mas cada vez mais elas vão sendo interpretadas institucionalizadas num sentido muito específico que é ora como se a emancipação das mulheres ou a emancipação racial tivesse ligada à presença de mulheres e negros em cargos de liderança da empresa e coisas nesse sentido e o que ela vai mostrando é como políticas aparentemente progressistas de reconhecimento foram implantadas mas nesse sentido não um reconhecimento por um por cento que é de fato quem vai ocupar esses cargos de liderança ao mesmo tempo em que você tem políticas de austeridade que destroem vão destruindo pouco a pouco as várias políticas de redistribuição então você tem uma nova forma de combinar redistribuição e reconhecimento então é quase a ausência de redistribuição e um reconhecimento para um por cento digamos assim só que essas políticas de reconhecimento para Fraser permitem de alguma forma ou garantem um certo verniz de legitimidade a desmantelamento do estado de bem-estar social ou seja parece que o que está acontecendo tem uma certa legitimidade é emancipatório porque você tem mulheres entrando no mercado de trabalho mulheres ocupando cargos de liderança e assim por diante só que se a gente vai olhar com calma o que efetivamente está acontecendo a distinção entre produção e reprodução que atribui às mulheres boa parte do trabalho reprodutivo não foi questionada há de fato negros ocupando cargos importantes o que evidentemente é positivo mas se a gente for olhar não há um questionamento tão direto de uma própria estrutura de trabalho racializada em que a maior parte das pessoas que ocupam trabalhos precários que aliás são cada vez mais a maior parte dos trabalhos é ocupada por pessoas racializadas então o que a Fraser vai mostrando um tanto é que a gente ali na década de 2000 década de 90 década de 2000 viveu num certo período que elas chamam de neoliberalismo que aponta para essa redistribuição de economia de austeridade progressista por quê? um progressismo no ponto de vista supostamente do ponto de vista do reconhecimento e isso para ela foi ou ajuda a gente a entender como o neoliberalismo de alguma forma conseguiu se legitimar por um determinado momento mas ajuda também a gente a entender porque ele não está mais se legitimando a partir sobretudo da crise de 2008 e a partir dos desdobramentos recentes e aí ela vai pensando como combinar no fundo uma política redistributiva ampla com políticas de reconhecimento que sejam para os 99% e aí isso exige não só digamos pensar a participação pontual de grupos marginalizados em cargos de liderança mas exige repensar a própria divisão racializada do trabalho exige repensar a própria distinção entre produção e reprodução exige portanto tematizar e problematizar a própria estrutura do capitalismo enquanto uma ordem social institucionalizada então continuando aqui o que a Ingrid disse eu diria que as categorias da redistribuição do reconhecimento embora não sejam mais mobilizadas da mesma maneira ou seja não são mobilizadas para pensar uma teoria da justiça elas passam a ser mobilizadas para pensar um diagnóstico de época que mostra um pouco ou que explicita um pouco os desafios como juntar essas duas pontas que em momentos históricos diferentes apareciam em configurações diversas como juntar redistribuição de fato com reconhecimento para 99% que eu acho que é o título feminismo 99% que é o título do livro de um dos livros que ela é com a autora então eu acho que esses termos permanecem mas com outro sentido e para a gente entender isso a gente vai ter que sempre ler a Fraser tendo em vista qual é o diagnóstico de época do qual ela está partindo ou seja ela está sempre refletindo criticamente sobre a sua época o que nos coloca como a Ingrid disse um ônus porque a gente tem que ficar sempre correndo atrás de entender o presente para entender a própria autora que por sua vez ajuda a gente também a entender os desafios da época em que a gente está vivendo muito bem muito bem chegamos ao fim de mais um conversas camaradas hoje participando nossas camaradas Ingrid Seifer e Natália Briciani professoras muito obrigado pela participação de vocês nesse episódio e antes de se errarmos pensando em ajudar aqueles com interesse em se aprofundar no assunto ou mesmo criar referências para pensar criticamente essa temática gostaria de pedir que vocês façam uma indicação seja de filme livro música podcast enfim sintam-se à vontade e podem emendar com uma despedida aos nossos caros ouvintes contando para a gente onde que eles podem encontrá-las Túlio eu pensei um pouco por associação livre em autobiografias e que são autobiografias que me inspiram na minha reflexão teórica sobre subjetivação e poder então eu queria sugerir um livro que eu acabei de ler semana passada da Isabela Figueiredo se chama Cadernos Cadernos de Memórias Coloniais um outro livro também uma autobiografia que se chama Fazenda Africana da Karen Blixen e um muito conhecido acho que muita gente já deve ter pelo menos ouvido falar a Tetralogia da Helena Ferrante que começa com o primeiro volume Amiga Genial e pensei num filme também também uma autobiografia Eu, Mamãe e os Meninos e eu acho que não foi à toa que eles vieram meio em pacote claro que eu tenho um contato muito intenso com esses textos porque como eu falei eles me ajudam a pensar as questões da pesquisa mas eles ajudam justamente porque são autobiografias em que cada um dos autores se coloca ao mesmo tempo como personagem mais naquilo que eles são enigmáticos para si mesmos do que naquilo que eles podem saber de si é mais do que mais a verdade que escapa da narrativa que eles fazem de si mesmo do que a verdade fixa a respeito de si mesmo eu acho que isso me ajuda a pensar sobre a relação entre construção da subjetividade de poder e o reconhecimento para além desse pressupor que a gente está sempre definido contido e reificado numa caixinha fixa então acho que a Helena Ferrante como muita gente deve saber é um pseudônimo e a Karen Blixen também escreveu sobre o pseudônimo de Isaac Dinesen é um pseudônimo de homem então elas se apresentam na medida também que elas se escondem como sujeito mas me parece que é justamente por isso que elas revelam mais do que poderia ser revelado se elas falassem desse lugar em que elas já estão identificadas então acho que ali elas contam as histórias sobre a sua vida e também é o caso da Isabela Figueiredo ela conta sobre a sua vida numa autobiografia que não percorre um caminho cronológico estrito que fala também desses não lugares que ela ocupa na relação colonial entre Portugal e a África e na relação na posição que ela se vê como dominadora e dominada ao mesmo tempo tanto nas suas relações sociais familiares quanto nos seus conflitos com o seu próprio mundo interno e Eu, Mamãe e os Meninos é um filme de 2014 que foi dirigido por um filme francês dirigido pelo Guillaume Gallien que é diretor e ator e o nome do personagem é Guillaume é o próprio nome dele e ali vão se misturando um pouco a narrativa que ele vai fazendo dessa autobiografia que é ao mesmo tempo ficcional e em que ele vai se apresentando na sua indefinição eu acho que isso tem muito a ver com política eu acho que isso tem muito a ver com a forma como a gente se revela a nossa revelia quando a gente se encontra e está diante do outro está diante da diferença está diante do encontro com o outro então eu queria dar essas essas dicas espero que gostem e queria por fim me despedir agradecer muito a conversa Túlio pelas questões tão instigantes agradecer a Nathalie por mais uma vez a gente ter essa chance de pensar juntas e deixar que meu contato meu e-mail é ingridcy arroba gmail ponto com eu também estou no Academia Edu eu subo lá boa parte dos textos que eu publico eu coloco lá e é isso novamente obrigada e até a próxima olha difícil pensar aqui em uma única indicação então eu vou dar na verdade algumas sugestões de leitura para quem tiver interesse nos temas que a gente discutiu hoje eu começaria claro pelos próprios livros da Fraser que a gente já situou ao longo da conversa mas eu recomendo também a leitura do trabalho de algumas das suas interlocutoras estou pensando aqui nos livros da Judith Butler sobretudo Problemas de Gênero na época da Patricia Hill Collins cujos trabalhos têm ganhado traduções para o português estou pensando também na Sheila Benhabib cujo livro Situando o Self saiu recentemente pela editora da UNB numa tradução aliás da qual Anitta também participou mas nesse caso ao lado da Renata e bom uma pena que ainda não haja traduções da Iris Young mas quem puder ler o livro dela sobre justiça e políticas da diferença em inglês vale bem a pena agora para pensar junto com a Fraser qual é o cenário hoje quais são as perspectivas contemporâneas eu sugeriria talvez o texto do Streck Tempo Comprado que aliás é um livro bem importante também para Fraser que saiu também pela Boitempo e no caso do Brasil eu sugeriria o recém publicado Limites da Democracia do Marcos Nobre e ainda para quem tiver interesse o livro da Camila Rocha cujo título é Menos Marx Mais Mises em que ela reconstrói de uma forma muito interessante a ascensão do que ela chama de nova direita no Brasil eu acho que enfim esses conjuntos esses textos ajudam a gente a pensar de perspectivas diversas questões sobre justiça democracia crise que são discutidas pela Fraser ao longo do seu trabalho eu que agradeço a você Túlio a toda a equipe da Boitempo pela oportunidade de estar aqui hoje com a Ingrid discutindo o trabalho da Fraser que é sem dúvida uma autora muito importante nas discussões sobre teoria feminista sobre teoria crítica crítica do capitalismo e que nos ajuda eu acho muito a entender e a interrogar a nossa época de uma forma bastante instigante muito bem mais uma vez muito obrigado camaradas pela participação e lembrando que se você cara ou caro ouvinte quiser saber mais sobre o livro pode assistir a live de lançamento de justiça interrompida com Ana Cláudia Lopes Flávia Biroli e Natália Bresciani com mediação de Beatriz Rodrigues Sanches o livro está à venda em diversas livrarias do país assim como na loja virtual da Boitempo você também pode adquirir ebook nas principais plataformas do ramo caso esteja com preguicinha de ficar carregando o livro preparamos um cupom de 30% de desconto sobre todos os livros da Nancy Fraser na loja virtual da Boitempo então anota aí anota aí Rádio Fraser tudo junto válido até o dia 7 de setembro de 2022 é isso camaradas muito obrigado a vocês que ouviram a gente não se esqueçam de comentar o que acharam seguir o nosso feed no seu agregador de podcasts preferido e acompanhar a Boitempo nas redes sociais este episódio teve coordenação de Isabela Meucci e Kim Doria produção executiva de Isabela Meucci e Lígia Colares e apresentação de Túlio Candioto eu que aqui vos falo bom, também tivemos a participação da professora Ingrid Seifer e Natália Bresciani edição de Fabiana Guibin roteiro de Isabela Meucci Lígia Colares e Túlio Candioto arte e leitura de trechos de Uva Costriuba e apoio de Marisol Robles e Marina Valeriano voltamos na semana que vem então até lá